Mini Trotties Trollies e Travel Câmaras Abre-as e... Uau! As trotties vão à praia Que fotos de banho lindos! Love it! Guarda-os no teu trolley Cada um traz a sua trottie E por fora, podes decorá-los Tendura a tua câmera e estamos prontos para viajar! Mini Trotties Trollies e Travel Câmaras